E aí galera, começando agora mais um vídeo, irei mostrar pra vocês os últimos 15 quilômetros do Tour de France 2021, o jogo do Playstation 5, e tô aqui na corrida, demora muito, é bem repetitivo, mas é legalzinho o jogo, vale a pena. Eu acho que é 180 quilômetros o percurso, aí faltam só os 15 finais, e eu vou mostrar aqui pra vocês, bora lá de gameplay. Tô em segunda, e é só nessa que acompanhando os caras e tentando passar na frente, primeira vez que eu tô jogando o jogo, mas é bem massa o grafo. Olha a galera. Eu tô com minha equipe aí também, ó, tem outros carinha aí. Aí tem que ficar controlando o fôlego, esse negócio é bem complicado, e aí como o jogo é todo em inglês, eu não resolvi trazer mesmo pra vocês. Só uma gameplayzinha aqui pra mostrar o final da corrida, como é que vai ser. Zoando aqui. Aqui eu tô só pegando o vácuo. Ó, aceleradazinha. Pó. Me atrapalhou um pouco ali, eita, eu vou ficar muito cansado. Faltando 10 km, caramba, me atrapalhei um pouco. Faltando 10 km, caramba, me atrapalhei um pouco. Mas bora lá tentar recuperar. Tem o perigo também de bater nesses negócios aí e cair da bicicleta, já caiu umas duas vezes, eu acho. Aí tem esses carbogel, né, o cara toma. Aí tem esses carbogel, né, o cara toma. 5 km. 5 km. 5 km. 5 km. 5 km. 5 km. E aí tem o perigo também pra ver se chega ali, na primeira turma. Aí, aí. 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 Aí, aí, aí. Trigésimo, sei lá Caramba, subiu ele que é pesado Eita, o primeiro já vai chegar Vou aqui dar uma descansada Acelerar aqui um pouco O primeiro já vai chegar 600 metros Vou dar um gás aqui para ver Cansei Os primeiros já foram Os três primeiros Só me recuperar aqui Vou dar um gás de novo para ver Vai, vai, vai Vai, vai, vai Os caras só chegando a ver 16, 17 18, 19 20 Não sei se foi o 19 Caramba, passou todo mundo No finalzinho Tirei ver em trigésimo Deixa eu ver quanto Eu não lembro qual Se não, acho que eu peguei Acho que esse foi o clique Esse daí eu acho que é a minha equipe Acho que o primeiro lugar foi da minha equipe Aquele lucro 79,5 Mas foi legal o jogo É porque é muito demorado 180km Só faltando 14 Só faltando 14 Acho que demorou um tempinho até Aqui é o replay da corrida Aqui é o replay da corrida É o Aerohuglipso Mas é bem legal o jogo, interessante O gráfico é bem massa Deixa eu ver aqui outras opções Esse daqui eu acho que é a final Esse daqui eu acho que é a final Eu aqui cansado Olha os caras dando gás Ele cara Deixando o ultimo gás pro final E o lento Mas olha o tanto ainda que eu tava na frente Os últimos Era bem umas 4 baterias Olha o tanto ainda que ele faltou Era bem umas 4 baterias Eu tava na primeira Shoot Agora a gente vê se falta mais algum Caramba, os caras morrer Dá uma adiantada aqui pra ver A gente tem mais um Outro Outro Possivelmente foi os acidentados A gente tem mais um Acho que foi todos Tô adiantando aqui pra ver se É Acho que é isso É isso aí galera Era só pra mostrar mesmo Esse jogo Tour de France Slow motion E é isso Deixa aquele like e comenta e compartilha Se quiserem outros jogos aí diferente É só deixar aí nos comentários Que eu irei jogar E é nóis Valeu E até a próxima Estarei dando continuidade aí O Guardiões da Galáxia Acompanha O Charter do quadro E iremos trazer mais jogos também pro canal Tamo junto E aí a premiação do jogo Vê o chão Cogratulation A gente tem mais Ele conseguiu manoeuvre Perfeito Para se apoiar Essa vitória Ele pode salvar Ele é um dos Leading-lindos Riders Esse ano É o gelo Jelter do quadro É esse Tour de France Barco É Ele é Ele é E você pode Clair E dizer que tudo Vai bem Ele é E ele é E recebe o Tradicional on Earth e ele é Zor Esse ano ry e ele é E aí E aí E aí no Oriente. Valeu, tamo junto e a nós. Se inscreve, compartilha e deixa aquele like. Ative o sininho também para acompanhar os vídeos diários. Valeu.